LITTLE BABY BUM LITTLE 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 BUM Uma volta Olha-se o moço A gatinha lá no poço Quem a botou lá O filho da tatá Quem a tirou O filho do tondô Que menino mais levado Por pouco tinha afogado Ela nunca lhe fez mal E ainda come todos os ratos do quintal Olha-se o moço A gatinha lá no poço Quem a botou lá O filho da tatá Quem a tirou O filho do tondô Que menino mais levado Por pouco tinha afogado Ela nunca lhe fez mal E ainda come todos os ratos do quintal Olha-se o moço A gatinha lá no poço Quem a botou lá O filho da tatá Quem a tirou O filho do tondô Que menino mais levado Por pouco tinha afogado Ela nunca lhe fez mal E ainda come todos os ratos do quintal Amamos a primavera Trazendo as novidades Flores e cordeirinhos Flores e cordeirinhos Que menino mais levado A gatinha lá no chão E ainda come todos os ratos do quintal 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 O inverno é um frio só Boneco de neve e carfão Guerras de medo e trenor Inverno é só diversão Enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo amarelo Um sol amarelo sorrindo para mim Vamos pular quando ouvirmos algo amarelo Pule bem alto, pule bem alto Pule, pule, pule As cores são maravilhosas Enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo vermelho Uma flor vermelha olhando para mim Vamos girar e girar Quando ouvirmos algo vermelho Vamos girar, vamos girar Gire, 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 gire As cores são maravilhosas Enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo verde Um pequeno sapo bem verdinho Na grama Vamos bater palmas Quando ouvirmos algo verde Bata palmas, bata palmas Bata, bata, bata palmas As cores são maravilhosas E enquanto eu caminho O que eu vejo? Eu vejo algo laranja Uma bela laranja lá bem no cima Toque no seu nariz Quando ouvir algo laranja Toque no nariz Toque no nariz Toque, toque, toque no nariz As cores são maravilhosas Meme, ovelha negra Você tem geleia? Sim, senhora Trezentos gramas Muito doce Uma delícia Mande tudo Pra barriga Meme, ovelha negra Você tem geleia? Sim, senhora Trezentos gramas Meme, ovelha negra Muito doce Uma delícia Mande tudo Pra barriga Meme, ovelha negra 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 Garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam oito garrafas lá no muro Oito garrafas em cima de um muro Oito garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam sete garrafas lá no muro Sete garrafas em cima de um muro Sete garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam seis garrafas lá no muro Seis garrafas em cima de um muro Seis garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam cinco garrafas lá no muro Cinco garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam quatro garrafas lá no muro Quatro garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam três garrafas lá no muro Três garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobrariam duas garrafas lá no muro Duas garrafas em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Sobraria uma garrafa lá no muro Uma garrafa em cima de um muro Uma garrafa em cima de um muro E se uma garrafa caísse no chão duro Não sobrariam garrafas lá no muro As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade O pneu do ônibus faz ris... O pneu do ônibus faz ris, ris, ris Pela cidade Um motorista diz sem problema Sem problema, sem problema Um motorista diz sem problema Pela cidade O elefante Levanta meu Levanta o ônibus Levanta, levanta Levanta O leão levanta o ônibus Pela cidade As rodas do ônibus giram de novo Giram de novo, giram de novo As rodas do ônibus giram de novo Pela cidade Cinco patinhos entraram no ônibus Qua, 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 cantaram no caminho O ônibus parou lá na lagoa Então pularam um por um Um pato, dois patos, três patos, quatro patos Cinco patinhos, quatro Cinco patinhos entraram no ônibus Qua, 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 cantaram no caminho O ônibus parou na linda fazenda Todos pularam aqui, vêm eles Um pato, dois patos, três patos, quatro patos Cinco patinhos, quatro Cinco patinhos entraram no ônibus Qua, 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 cantaram no caminho O ônibus parou lá na lagoa Então pularam um por um Um pato, dois patos, três patos, quatro patos Cinco patinhos, quatro Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha um porco Era oim, coim, coim, coim Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha uma vaca Era mumu aqui, mumu ali Mumu, mumu por todo lado Era oim, coim, coim aqui Oim, coim, coim ali Oim, coim, coim por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, 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 ô Seu McDonald tinha um sítio E aí, 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 ô E nesse sítio tinha um pato E aí, 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 ô Era quaco aqui, quaco ali Quaco, quaco por todo lado Era mumu aqui, mumu ali Mumu, mumu por todo lado Era oim, coim aqui Oim, coim ali Oim, coim, coim por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E aí, 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 ô Tenho duas luvas para duas mãos Duas meias pra aquecer meus pés Dois sapatinhos que costum muito Dois cadarços bem amarrados Vamos cantar sobre o número dois Conte um e dois assim Há tantas coisas boas sobre o número dois Tantas coisas você pode ver Duas orelhas me ajudam a ouvir Os fones tocam a canção Dois olhos que me ajudam a te ver E fecho quando vou dormir E fecho quando vou dormir Vamos cantar sobre o número dois Conte um e dois assim Há tantas coisas boas sobre o número dois Tantas coisas você pode ver Hora de vestir a princesa Escolha a cor para o vestido E que tal os sapatos Pegue os melhores que você puder Hora de vestir a coroa colocar Uma bem bonita cintilar Agora só falta o colar Com diamante a brilhar Com diamante a brilhar Ah, ela é tão bonita Agora vestir outra princesa Escolha a cor para o vestido E que tal os sapatos E que tal os sapatos Pegue os melhores que você puder Hora de vestir a coroa Hora de vestir a coroa Colocar Uma bem bonita cintilar Agora só falta o colar Com diamante a brilhar Uau, ela é tão linda Uau, ela é tão linda Conte comigo Conte comigo Conte assim As coisas congeladas Que vemos aqui Flocos de neve Em sua língua caíram Flocos de neve Que diversão Um, dois, três, quatro, cinco Bolas de neve Quatro são Pelo ar voando estão Bolas de neve Ei, atenção! Um, dois, três, quatro Conte comigo Conte assim As coisas congeladas Que vemos aqui Picolés, três, são Todos para mim serão Três picolés Nham, nham Um, dois, três Patins de gelo Dois são Dois para mim E dois para você Patins de gelo Que diversão Um, dois Conte comigo Conte assim As coisas congeladas Que vemos aqui Um boneco de neve Aqui está Juntos vamos decorar Boneco de neve Vamos brincar Um boneco de neve O senhor aranha Subiu pelo plano Veio a chuva forte E o derrubou Já passou a chuva E o sol já surgiu E o senhor aranha Mais uma vez subiu O senhor aranha Subiu pelo plano Veio a chuva forte E o derrubou Já passou a chuva E o sol já surgiu E o senhor aranha Mais uma vez subiu O senhor aranha Subiu pelo plano Veio a chuva forte E o senhor aranha E o sol já surgiu E o senhor aranha E o senhor aranha Mais uma vez subiu O senhor aranha Subiu pelo plano Subiu sem parar Até o topo já passou a chuva e o sol já surgiu E o senhor aranha finalmente conseguiu Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Você pode ver um grande leão comendo feijão verde Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um elefante está usando jeans Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Conseguem ver todos os sapos são bem verdinhos Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Conseguem ver um pequeno pato comendo seu sorvete Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Cinco, dez, quinze, quinze Cinco, dez, quinze, vinte Cinco, gatos, dez, laças Quinze, flores, vinte, bolas Cinco, dez, quinze, vinte Cinco, dez, quinze, vinte Cinco, cães, dez, laranjas Cinco, cães, dez, laranjas Quinze, lápis, vinte, estrelas Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos Muitos anos De vida Ouça os veículos Correndo que legal Ouça cada som especial Ouça os veículos Mais uma vez Ouça os diferentes sons Que cada um pode fazer Ouça o carro De corrida Correndo Que legal Vrum, vrum Ele faz É seu som especial Vrum, vrum Ele vai correndo Vrum, vrum Mais uma vez Vrum, vrum É o som Que ele faz Pela pista A correr Ouça o pequeno ônibus De bombeiro Correndo Que legal Vrum, vrum Ele faz É seu som especial Vrum, vrum Ele vai correndo Vrum, vrum Mais uma vez Vrum, vrum É o som Que ele faz Pela pista A correr Ouça o pequeno ônibus Correndo Que legal Vrum, vrum Vrum, vrum Ele faz É seu som especial Vrum, vrum Ele vai correndo Vrum, vrum Mais uma vez Vrum, vrum É o som Que ele faz Pela pista A correr Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe Que estava vivo Seis, sete, oito, nove, dez Depois o soltei outra vez Por que você o soltou? Porque ele mordeu o meu dedo Qual dedo que ele mordeu? O meu dedo mindinho direito Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixe De que estava vivo Seis, sete, oito, nove, dez Depois o soltei outra vez Por que você o soltou? Porque ele mordeu o meu dedo Qual dedo que ele mordeu? O meu dedo mindinho direito O meu dedo mindinho direito O meu dedo mindinho direito O leão e o unicórnio lutavam pela coroa O leão venceu o unicórnio na cidade Uns deram pão branco, outros pão marrom Uns deram bolo por toda a cidade O leão e o unicórnio lutavam pela coroa O leão venceu o unicórnio na cidade Uns deram pão branco, outros pão marrom Uns deram bolo por toda a cidade O leão e o unicórnio lutavam pela coroa O leão venceu o unicórnio na cidade Uns deram pão branco, outros pão marrom Uns deram bolo por toda a cidade As cores vamos aprender Quais cores você vê Azul! Um caminhão azul E uma bola azul Procure a cor azul Encontramos! As cores vamos aprender Quais cores você vê Verde! Um tambor verde Um tambor verde E um carrinho verde Procure a cor verde Aqui está! As cores vamos aprender Quais cores você vê Vermelho! Uma boneca vermelha Uma boneca vermelha E um trem vermelho Procure a cor vermelha Muito bem! As cores vamos aprender Quais cores você vê Uma boneca vermelha E um tremendo Forcure a cor verde Quando você vê O que é solljo E um tremendo E um tremendo E um tremendo Então você vê E um tremendo Se expert E um tremendo 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 Tome seu remédio Quando estiver doente Tome seu remédio Aí vou me sentir muito melhor de novo Quando tomar meu remédio Meu remédio Mamãe vai te dar o seu remédio Papai vai te dar o seu remédio Aí vou me sentir muito melhor de novo Quando tomar meu remédio Meu remédio Abra a boca e tome seu remédio Tem gosto bom que é o remédio de morango Aí vou me sentir muito melhor de novo Quando tomar meu remédio Meu remédio Sejam boas crianças Tomem seu remédio Quando eu estiver me sentindo melhor Posso ir lá fora e brincar de novo Quando tomar meu remédio Meu remédio Vai embora tosse 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 Vai embora fungada, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, dor de cabeça Vá embora, dor de cabeça Vá embora, vai embora Vá embora, dor de cabeça Vá embora Vai embora, mal estar Vá embora, mal estar Vá embora Vá embora, vai embora, vai embora Mal estar, vá embora Melhor e logo, melhor e amanhã 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 Primeiro, pegue na escova de dentes Depois, um pouco de pasta de dentes Agora, escova É assim que escovamos os dentes Escovamos os dentes Escovamos os dentes É assim que escovamos os dentes Logo de manhã Escova pra cima, escova pra baixo Esquerda, direita e gira, gira Então depois podemos sorrir Então depois podemos sorrir Com dentes bem branquinhos É assim que escova É assim que escovamos os dentes Escovamos os dentes Escovamos os dentes É assim que escovamos os dentes Pela noitinha Escova pra cima, escova pra baixo Esquerda, direita e gira, gira E depois dizemos Oh, boa noite, sempre com sorriso É assim que escovamos os dentes Escovamos os dentes, escovamos os dentes É assim que escovamos os dentes Sempre, todo dia Havia um fazendeiro Que tinha um cachorro E bingo, era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo, era o seu nome Toque na sua cabeça Havia um fazendeiro Que tinha um cachorro E bingo, era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo, era o seu nome A ponte para o seu nariz Havia um fazendeiro Havia um fazendeiro Que tinha um cachorro E bingo, era o seu nome N-G-O 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 E bingo era o seu nome Bata nos seus ombros Havia um fazendeiro que tinha um cachorro E bingo era o seu nome N-G-O 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 E bingo era o seu nome Bata palmas Havia um fazendeiro que tinha um cachorro E bingo era o seu nome O O O e bingo era o seu nome Pule bem alto Havia um fazendeiro que tinha um cachorro E bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro Eu lavo as mãos Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Quando espirro Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos Não, 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 não fale com estranhos Não, 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 não ande com estranhos Para sua segurança me escute, é importante escute bem Se algum desconhecido vier conversar e te pedir pra segui-lo, não, não vá Procure um adulto que você conheça, conte o que aconteceu, ficarão contigo Te protegerão e acharão estranho pra ter certeza que não há perigo Não, não, não fale com estranhos Não, 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 não ande com estranhos Estranhos são pessoas que você não conhece, podem estar no parque ou bater na sua porta Muitas pessoas são legais, mas alguns não são Não, 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 não fale com estranhos Não, 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 não ande com estranhos Não, 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 não fale com estranhos Não, 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 não ande com estranhos Eu vou num avião Eu vou tentar Achar um arco-íris tão brilhante Eu vou num avião Tocar as nuvens tão grandes Fofas e brancas Vou pelo céu tão alto, tão alto Abrindo nossas asas Nós voamos, voamos Eu vou num avião Eu vou num avião Achar um arco-íris tão brilhante Achar um arco-íris tão brilhante Eu vou num avião Pegue um dois e agitione mais dois Pegue um dois e agitione mais dois Agora temos um total de quatro Pegue um quatro mais dois, ficam seis Ponha mais dois, mas seja rápido De seis agora, vamos pra oito Com mais dois, são dez Muito bom Dois, quatro, seis, oito, dez Dois, quatro, seis, oito, dez Pegue um dois e agitione mais dois Agora temos um total de quatro Agora temos um total de quatro Pegue um quatro mais dois, ficam seis Ponha mais dois, mas seja rápido De seis agora, vamos pra oito Com mais dois, são dez Muito bom Dois, quatro, seis, oito, dez Dois, quatro, seis, oito, dez Vamos até ao zu, zu E ver o que podemos fazer Vamos até ao zu, zu E ver o que podemos fazer Consegue pisar com um elefante Consegue fazer de cabra Consegue pular tal como um cangurão Pule, pule Consegue falar como um macaco I, U Fugir como um leão Há tanto que podemos fazer Lá no zu Vamos até ao zu, zu Vamos até ao zu, zu E ver o que podemos fazer Vamos até ao zu, zu E ver o que podemos fazer Consegue pisar com um elefante Consegue fazer de cabra Consegue pular tal como um cangurão Consegue pular tal como um cangurão Pule, pule Consegue falar como um macaco I, U Rogir como um leão Rogir como um leão Rogir como um leão Há tanto que podemos fazer Lá no zu Olha sapinho, você vai ficar bem O jacuzzi está aqui ainda bem Resgate animal, aqui vamos nós Olha passarinho, tudo bem está A Mia está aqui para ajudar Resgate animal, aqui vamos nós Ajudamos e somos legais Com todos os animais Então venha, junte-se a nós No resgate animal Princedinho pequeno, pode estar A póliza aqui, pode se atalmar Resgate animal, aqui vamos nós Cachorrinho, você sozinho está Podemos ver que perdido está Resgate animal, aqui vamos nós Estamos sempre ajudando Isso é o que resgate sempre faz Você pode sempre ajudar No resgate animal É uma coisa bem fácil É de verdade sim É ótimo ajudar E os animais salvar Eu andava pela rua Pela rua, pela rua, pela rua Quando encontrei a amiga minha Ai ro, ai ro, ai ro Eu andava pela rua, pela rua, pela rua Quando encontrei o amigo jacuz Ai ro, ai ro, ai ro Tintirim e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tintirim e vamos lá, ai ro, ai ro, ai ro Eu andava pela rua, pela rua, pela rua Eu andava pela rua, pela rua, pela rua Quando encontrei a amiga vaquinha Ai ro, ai ro, ai ro Tintirim e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tintirim e vamos lá, ai ro, ai ro, ai ro Eu andava pela rua, pela rua, pela rua Eu andava pela rua, pela rua, pela rua Quando encontrei o amigo porquinho Ai ro, ai ro, ai ro Tintirim e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tintirim e vamos lá, ai ro, ai ro, ai ro Ouvir a mamãe falar sobre um novo bebê Eu ouvi direito, será, deve ser Irmão, irmão, não importa que legal Vou brincar com ele todo dia, o tempo todo Um bebezinho será que é menino, oh menina Um bebezinho será muito especial Vou ter que dividir alguns dos meus brinquedos Aguentar a choradeira e todo o barulho Vamos dar banhinho no bebêzinho Vamos dar banhinho no bebêzinho Ter um bebêzinho vai ser tão legal Um bebezinho será que é menino, oh menina Um bebezinho será muito especial Então o dia chegou e mamãe foi ao hospital O irmãozinho nasceu e foi tão legal Parece comigo com suas mãos e pés Mal posso esperar pra levá-lo pra casa Um bebezinho é muito melhor que brinquedos Yeah!